O que que ele tem que eu não tenho? É uma salsicha? Até o próximo! Não acredito! E eles vão paquerar dentro da nossa casa, cara! Posso ir? Pode ir isso? E aí, galera! E aí, pessoal! Hoje estamos trazendo o terceiro episódio da série de The Sims 4 Hoje com a festa na casa do Luiz Conde Então, vamos lá? Então, compramos nosso microfone aqui Pra todo mundo fazer uma piada ali Vamos ver agora aqui Ele já começou a se escalar? Chegar, pegar um livro, ler Qual é a pessoa que vai pra uma festa pra ler livro? Meu Deus, cara! Como é o nome dessa pessoa aqui? Só pode ser a Dina É a Dina! Cara, por que eles não estão indo pro lugar certo? Tem uma porta aqui, né? Tem uma porta, por que eles não estão indo? O Anfiltrião vai ser barman Barman? Claro, ele tem que se ver Mas eu contratei um cara pra ser o barman Acho que ele tá com um pouco de barriga Conversa com eles, amor Esse aqui veio até com um chapéu Tem que dar oi pra todo mundo Acho que ele tá na festa errada Vamos conhecer esse aqui Vamos vir aqui na Maria Dantas Agradecer por vir Agradecer por vir Vamos agradecer ela também por vir Esse cara é uma roupa muito estilosa, cara A gente convida uma pessoa Ela pensa que é uma festa fantasia Ah, isso aí, gostei Legalção, né? Ah, beleza Convidado, convidado Eu quero saber cadê meu barman? Amor, eu conheço todos Já conheci sete Tem gente comendo a nossa cama É a Diva! Diva! Vai dar oi pra Diva! As pessoas se vestem muito bizarramente Pra ir na nossa festa Agradecer por vir Onde é que tá agradecer? Agradecer, ok Agradece todas elas ali Já agradeceu? Ó, o nosso barman tá aqui, ó Vamos agradecer o... Vitor Vitor por vir também As pessoas estão tão desanimadas É artista! É o nosso artista! A Cláudia Ribeiro Tem nome de artista? Vamos assistir a performance dela Porque eu acho que não tem ninguém assistindo Vamos ver assim Não dá pra ver como é que tá a nossa festa Festa em casa A gente já atingiu o primeiro objetivo Agora a gente tem que tomar bebidas Vamos lá pedir uma bebida pro barman? Vamos Vamos pedir bebida Toma a bebidinha mais forte, né? Toque tônico, amor Toque tônico Toque tônico Toque tônico Primeiro Aí mesmo Então vamos tomar um toque tônico Ó, já conseguimos fazer a primeira Agora tomar bebida A gente precisa tomar três bebidas Tem que paquerar cinco pessoas E fazer um sim jogar Ao mesmo tempo Fazer um sim jogar Como é que se faz isso? Ai, tem ido alguém embora, amor Fala aí, chama ele Ele não tá indo embora Tá sim Cadê ele? Eu acho que ele é um ladrão Você tá planejando roubar a nossa casa Ou então ele só tá vagando pela nossa casa Cara, tem espaço aqui A porta é aqui Já tem uma bêbada Nossa, as pessoas estão todas dançando Ah, muito legal O clima aqui tá muito de festa Cara, muito legal Adorei fazer essa festa Eu nem tô escutando a música Mas as pessoas estão dançando Vamos tomar mais uma dose de bebida aqui Agora vamos pedir uma dessa aqui Ó Zebra Essa bebida aqui é boa As pessoas estão indo pro lado de fora da casa Eu não tô entendendo É porque aqui tem um som Aí elas pensam que Eu não sei o que elas pensam Cadê o Luiz? O Luiz tá adorando ver a performance Porque ele não sai dali, né? É, Luiz Vamos beber alguma coisa, Luiz O Luiz ficou apaixonado pela artista Cláudia Ribeiro Cadê a diva? Cadê a diva? Cadê a diva? Cadê a diva? A diva tá aqui, ó Então vai ali conversar com a diva Vamos paquerar a diva Cadê a diva? Vamos ainda ter que perquerar Paquerar Mais escolhas românticas Paquerar essa Tem que perquerar a Lúcia A Lúcia é bonitinha também, né? Essa aqui já perdeu a linha, ó A Maria Dantas Cara, olha ali aquela pessoa aqui desanimada A gente tem uma pessoa aqui É muito desanimada Que é o Fausto Cunha Ele não queria conversar com ele É, Fausto Cunha Não dá pra ser nosso amigo Até a dança Fausto Cunha Fausto Cunha Eu acho que você tá tentando conquistar A Maria Dantas Mas não tá dando certo, cara Não sei que ela curta assim Cara desanimados como você Eu acho que nossa festa Tá bombando demais, cara O que o Luiz tá fazendo, cara? As pessoas Tão abrindo as minhas ruas E comendo a comida dele, né? Então Acho que tá dando um grande prejuízo Dantas Dantas É, Luiz Ó, finalmente, né? Agora que pegou uma bebida É, eu acho que ela é um pouco inexperiente Essa nossa Também acho que é inexperiente Nossa, Bermen Cadê o pessoal? O homem de salsicha está escutando a nossa A conversa Acho que quer a Cláudia Ribeiro cantar piadas Ou algo do tipo O que a gente pode mais fazer aqui nessa festa? A gente tem que paquerar cinco A gente não paquerou a Diva ainda, né? A gente já voltou pra paquerar Mas ele tá lerdo, né? Ah, legal O pessoal tá super com fome, né? Acho que minha cozinha tá muito lotada As pessoas aqui estão morrendo de fome Até a gente tá Tá fazendo flexão Tá fazendo flexão Meu Deus do céu É, as pessoas acham que estão Tá fazendo, cara É a Dina A Dina é a mais louca da festa, eu acho Mãe, paquera com as outras Mas não pode paquerar a outra na frente da Diva Será? Paquerar Claro que não Já paquerou? Já paquerou Acabemos de paquerar A Diva não vai mais querer ele Acho que a Diva não liga pra isso Eu espero, né? Piscar olhos malucos Que isso? Eu só não entendi a parte de fazer sim Vamos jogar ao mesmo tempo Dá uma... Paquerar Vamos paquerar essa aqui também Essa morena aqui Cara, essa aqui também é bonita Eu adorei aquela ali A Maria Dantas, né? Paquera Maria Dantas Deixa eu ver aqui Cadê a... Onde é que tá a Maria Dantas? É aquela de saia rosa Ah, ó A louca Já perdeu a linha Então é mais fácil, né? Paquerar ela também A gente só paquerou três A gente tem que paquerar mais alguém Eu acho que a gente tá precisando do banheiro Vamos fazer essa aqui, ó Vamos paquerar essa aqui também Ô, deu de paquerar? Ah, a gente já tomou duas bebidas A gente tem que tomar mais uma bebidinha Pra fechar os objetivos A gente tem mais... Tempo restante, zero A gente tem casa concluída Medalha de bronze ganha Recompensa Bronze? Pode ler Foi uma festa, pelo menos Como prêmio de consolação Você vai encontrar um livro pouco usado No inventário da família Grupo do seu sim A gente ganhou um livro Pra gente aprender Como é que se faz uma boa festa, então? Não sei Ah, ele tem que ir no banheiro Não só ir no banheiro Como ele tá com fome Claro, né? Todo mundo comeu e ganhou do meu Olha, as pessoas que permaneceram na nossa festa Foram a Diva Então a gente pode... Conversa mais com... Por que não dá pra pedir pra ela sair? Tipo assim, a festa já acabou E eu acho que ela tá um pouco animada Com a nossa festa aqui Quem? A Cláudia Ribeiro Acho que ela gostou Gostou, né? Nem vai cobrar da gente não E acho que ela não... Quem não gostou da nossa conversa agora Foi a... A Diva aqui Por que? Eu não sei, mas ela não gostou Acho que a Diva é a pessoa mais difícil, cara Convida ela pro encontro Vamos ver o que ela Fala Vamos perguntar se ela tá solteira ainda Porque acho que ela deve estar namorando Não, né? Muito desconfortável Ele precisa muito ir no banheiro, cara Vamos no banheiro Depois vamos falar com a Dina Mas não pode sair daqui, Diva Espera que ela não vai embora Por que tu tem que ir no banheiro, cara? A Diva vai perder a Diva A Diva eu tenho certeza que ela vai morrer Diva, fica Diva Ela tá meio fora da casa Mas ela tá meio sorrindo, né? Tipo, gostou da cantada É um sorriso muito falso O que ele tá querendo ali? Eu não sei Só sei que tem muita gente Vem aqui, ó Usar uma cantada ousada com alguém Vamos dar uma cantada ousada Como é que você dá uma cantada ousada, né? Romântica Cantada ousada Poxa, tão fácil Ela foi verificar o Twitter dela ali Twitter dela, é? É Cara, esse cara da salsicha Tá há muito tempo aqui, cara A gente vai ter que mandar ele embora Não, deixa ele ali Hum, os dois estão sozinhos em casa Ela não gostou da cantada dele Bah Mas ele fez Fica o que conta A gente vai tentar dar uma cena Cara, ele dá Vamos convidar ela pro encontro Ele tá muito fora, é? Vamos convidar ela pro encontro Ela não quis o encontro Eu acho que a gente vai desistir da Diva Não, a Diva não pode ter desistido A Diva tem que A gente tem que conseguir a Diva Não, 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 ela só recusa ele Vou começar devagar Vamos elogiar a aparência Nossa, devagar Fazer uma pergunta ousada Vamos dar uma paquerada A gente apaqueirou ela Sinceramente, Diva Tu tá insuportável hoje Tudo bem, cara Se ela não quer ele Vamos partir pra outra, tá? Não adianta ficar aí Então vamos falar com o cara do salsichão Já que a Diva não quer a gente A gente vai falar com o cara do salsichão Contar uma história engraçada pra ele Mas ele é meio louco Acho que a gente vai ter que contratar Uma empregada também Por quê? Porque a nossa casa tá um pouco bagunçada Eu acho que a gente tem que trabalhar também Pra ter dinheiro pra contratar uma empregada, né? Acho que isso é muito importante Acho que a gente vai depois de dormir A gente vai arranjar um trabalho pra ele Eu acho que ele tá indo dormir, tá? As pessoas tão na gás dele dançando E ele tá dormindo Aí como assim, Diva? Não, deixa ela, tá? Deixa O que que ele tem que eu não tenho? É uma salsicha? Até o próximo Não acredito E eles vão paquerar dentro da nossa casa, cara Posso ir? Pode isso? Ai, não acredito Acordo, Luiz Eu vou mandar esse cara sair daqui Gritar Nossa Bater até uma selfie, Vici Não, amor Não grita com ele Ele vem na minha casa Pra querer a mulher que eu quero Que hoje eu já não sei mais se eu quero Acho que elas vão ter que se vestir de salsicha De repente ela gosta Pois então Ele não fez nada, ele tá ali sentado vendo De roupa de dormir Eu di tchau pra ele Ele não vai embora Tem que pedir pra sair de casa Pedir pra sair Eu acho que, bah Coitado, cara E a Diva também Preciso ir agora Agradeço por passar o tempo comigo Até depois Comigo, tu passou mais tempo com o salsichão do que comigo Vamos dormir, vamos Vamos esquecer tudo isso Depois vamos comer Depois vamos ligar alguém pro telefone E vamos conseguir um emprego Porque eu acho que tá na hora de conseguir um emprego, né Então vamos lá Vamos ver se a gente encontra um emprego pro Luiz Vamos deixar aqui Para amanhecer Que eu acho que essa festa deu um pouco de despesa pra gente Sem contar que o nosso som tá ligado Desliga o som, vai gastar energia E já tem que botar ele a limpar a bagunça, né Ou a gente encontra uma empregada Quanto que é uma empregada? A gente bota ele pra limpar Não, primeiro a gente vai comer, né Porque eu acho que Saco vazio não para em pé Vamos cozinhar hoje Nossa, salada verde? Porção única Como é que tu acha que ele vai manter esse corpinho? Tem comida até Nossa, esse balcão de roupa aqui Vamos continuar essa salada verde aqui O que ele tá querendo fazer? Ele tá com fome ou não tá com fome? Ah, vamos fazer uma comida rápida Eu acho que aquilo ali tá impedindo ele de fazer Vamos comer uma refeição rápida aqui Um cereal que já vai matar a nossa fome É sexta-feira Depois vamos tomar um banho Porque ontem a festa foi muito boa Acho eu Levemos até uma medalha de... Não sei, pra ele eu não sei, né Levou uns fora É, pra ele não foi Mas faz parte, eu sei que é difícil O bom agora é que a gente tem um bar em casa Então a gente pode se afogar em mágoas Sem ser em público Pra toda essa bagunça, hein A TV tá desligada, cara Bota limpar tudo isso aí Será que a gente faz essa faxina? Ah, vai deixar a casa podre? Ah, mas a casa é de um solteiro, né? A casa solteira é suja? Vai pra ser assim? Não necessariamente Tá, deixa ele tomar um banho Deixa ele cuidar primeiro de si Pra depois a gente fazer isso Ambiente desagradável Imagina É, eu falei que tinha que limpar Bota ele a limpar tudo Rápido O Julio esconde Vai sofrer Vamos fazer uma limpeza nessa casa O Julio esconde Ah, tem que limpar cada um Será que tem que limpar um por um? Ou ele vai recolhendo todos? Vamos ver isso agora Ou depois de ele tomar banho Ele ficou pensando Ah, ele vai recolher todos? Não sei É, vai E que comece a faxina E voltemos aqui galera E o Luiz Conde já limpou a casa dele Só falta tirar isso aqui de cima A casa do Luiz já tá brilhando Jogar isso no lixo A nossa casa aqui Tipo assim Ele teve uma diversão muito legal E agora ele tá pedindo diversão Todo mundo precisa se divertir Essa vida dele é muito divertida já Depois vamos comer Amor, bota ele no banheiro Ele precisa ir no banheiro Ele tá indo no banheiro agora Vamos comer aqui Comer um macarrão com queijo A gente vai comprar comida Porque a gente não tem mais comida A gente vai ter que ir no mercado Eu acho que o The Sims 4 deve ter mercado Tá, e a gente precisa de dinheiro, sabia? Ah tá Emprego A gente vai fazer A gente vai falar aí do emprego Então a gente vai procurar um emprego Pro Luiz Conde Já que ele gastou Metade do dinheiro E um pouco mais ainda Com festa, né? Então eu acho que tem que ter Alguma renda Pra ele continuar fazendo festa Que foi bem legal Sim Agora a gente vai ter que saber O que que ele vai trabalhar O que que se identifica Assim pra ter um futuro O Luiz Conde Vamos ver o que que tem Será que tem promotor de festa? Hum, legal Vamos procurar um emprego aqui Deixa ele comer rapidinho Vamos comer Agente secreto Astronauta Criminoso Artista Pintor Guru da tecnologia E culinária O que que tu acha que mais se identifica com ele? Agente secreto? Hum hum Ganha quantos? Vamos Então agente secreto Eu acho bem legal Agente secreto Então vamos ser um agente secreto Encontrou uma carreira De agente secreto Luiz agora ocupa o cargo De assistente de agência No seguinte local SMS Ele começa segunda-feira Às 7 horas Ele é Nossa cara Tem um final de semana Ainda pra curtir Ele é auxiliar ainda Claro Nem nas ruas ele vai Então galera Gostaram da festa Na casa do Luiz? Se bem que nesse vídeo A gente não conseguiu Ficar com a Diva de novo Se você não viu Outro vídeo Em que a gente levou Um fora da Diva O link está na descrição E se você gostou do vídeo Dê um like no vídeo Compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal Até a próxima Tchau tchau Tchau